Tava no cubico, tipo não se passa nada E eu recebo uma mensagem de uma obrada Qual a ideia, moça? Afinal, estás na placa e nem dizes nada Hoje é guerra, com os bradas andas muito desaparecido Hoje é pra desarrumar, vi uma canuca Da maneira que eu lhe vi, jurou, já tava a lhe imaginar Mas como fiquei lavado e eu tinha uma coisa pra lhe falar Olha moça, oh moça Será que queres vitilar com a minha tropa? Se tu quiser, só dependo de ti E vem ver como é que a gente vive Olha moça, oh moça Será que queres vitilar com a minha tropa? Desta vez eu te faço o convite E vem ver como é que a gente vive Ela não tinha como negar, então fomos à copa Não demorou muito tempo a perceber que tavas na boca Geste logo, chila com a minha tropa Kiknoka e FIJ só tem judó Eu sei, mas eu quero ouvir de ti Se tu estás afim De ir pra outro lugar onde eu possa te ouvir Agora que nós estamos aqui O que é que esse pacote tem a oferecer pra mim Mas já vi que tem tudo de bom Vou partir pra ação não assusta se eu baixar o tom Se eu baixar o tom em algumas coisas Fiquei louca a ver o mundo andar às voltas Mas a culpa é tua porque tu provocas Também não vou mentir que não tava bom Pela próxima umas pregas a tocar esse som Então dou toco a tropa vezes Se precisais de mais informações pergunta ao sensei Olha moça, oh moça Será que queres vitilar com a minha tropa? Se tu quiseres só depende de ti E vem ver como é que a gente vive Olha moça, oh moça Será que queres vitilar com a minha tropa? Desta vez eu te faço convite E vem ver como é que a gente vive Yeah Purchase your tracks today E vem ver como é que a gente vive E vem ver como é que a gente vive E vem ver como é que a gente vive em In É É É É É Am